Pensei várias vezes em parar, mas se eu parar Quem vai continuar o meu sonho por mim? Tive tudo pra desacreditar, tão pouco pra acreditar Orei e pedi Deus ilumine o meu caminho Pensei várias vezes em parar, mas se eu parar Quem vai continuar o meu sonho por mim? Tive tudo pra desacreditar, tão pouco pra acreditar Orei e pedi Deus ilumine o meu caminho Quem diria, demos a volta por cima Um brinde pra vida, tô com a mais linda Porque a noite é nossa E eu te falei Muito bem Que a favela ia vencer Que eu ia tá de meses mais Hoje o maloqueiro cresceu Tá com 22 anos de vida Um brinde pra vida Só progresso e melhora Muito obrigado meu Deus Só gratidão nessa louca vida Tô com a mais linda Porque a noite é nossa Pensei várias vezes em parar Tive tudo pra desacreditar, mas se eu parar Quem vai continuar o meu sonho por mim? Tive tudo pra desacreditar, tão pouco pra acreditar Orei e pedi Deus ilumine o meu caminho Tive tudo pra desacreditar, tão pouco pra acreditar Orei e pedi Deus ilumine o meu caminho Quem diria, demos a volta por cima Um brinde pra vida Tô com a mais linda Porque a noite é nossa E eu te falei Muito bem Que a favela ia vencer Que eu ia tá de meses mais Hoje o maloqueiro cresceu Tá com 22 anos de vida Um brinde pra vida Só progresso e melhora Muito obrigado meu Deus Só gratidão nessa louca vida Tô com a mais linda Porque a noite é nossa Tive tudo pra desacreditar Restante Love Facts Eu sou a desacredita Só existe um Não dá Não dá Tive tudo pra desacreditar Tive tudo pra desacreditar Tive tudo pra desacreditar Tive a beleza